E aí meu povo, olha aí o que acabou de acontecer hoje, dia 2 de julho de 2024, o nosso mito chegando em Paraupebas e olha a multidão para a desespero da esquerda, onde o homem chega é desse jeito aí, você que está chegando no nosso canal seja bem-vindo, deixe o seu like no vídeo, o seu comentário, inscreva-se no nosso canal, sempre trazemos conteúdos aqui de direito, tá bom? Então se você é patriota, cristão, conservador, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e compartilhe nas suas redes sociais, acabou de acontecer hoje dia 2 de julho de 2024, tamo junto meu povo Eu tenho a impressão de ter ouvido, Bolsonaro, esperança do Brasil